Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo número 2. Hoje iremos ensinar como desenquenar o cabresto da Havaiana Colo. Está vendo? A maioria desse tipo de sandália, ele vem assim. Muita gente não gosta de trabalhar com ele por causa disso. É difícil de trabalhar e fica com acabamento feio. As peças não ficam alinhadas. Algumas pessoas usam a técnica de inverter o cabresto, que é assim. Está vendo? O cabresto funciona mais ou menos, porque o cabresto não fica perfeito. Ele vai ficar ainda meio torto. Só que demora muitas horas. Às vezes tem que esperar de um dia para o outro, para melhorar um pouquinho o cabresto. Sem falar que quando você desfaz, olha o que acontece. O cabresto funciona mais ou menos, porque o cabresto funciona mais ou menos, porque o cabresto funciona mais ou menos. Melhora um pouquinho o cabresto. E empena o cabresto funciona mais ou menos, porque o cabresto funciona mais ou menos. Eu não faço mais isso. A gente descobriu uma coisa muito interessante e muito fácil de fazer. a gente ferve o cabrecho quando você ferve o cabrecho ele amolece e sozinho ele volta para o canto você fica perfeito mas primeiramente tem que saber como tirar corretamente o cabrecho para não danificar o piso você nunca, jamais puxe assim porque você vai estourar o piso e vai danificar a sandália vai diminuir a vida útil você coloca o dedo embaixo entorta e tira lateral dedo embaixo entorta e tira lateral entorta e tira lateral olha o cabrecho numa panela você coloca o cabrecho aqui como é para ensinar eu estou usando só um mas eu costumo botar vários ao mesmo tempo mas claro que numa panela maior cabrecho e a quantidade de água suficiente para cobrir só para cobrir o cabrecho agora você vai levar ao fogo até começar a ferver após cinco minutos não precisa deixar ferver é apenas começou aquelas borbulinhas é o suficiente o cabrecho já amoleceu apaga o fogo retira o cabrecho aí para ficar melhor de trabalhar eu vou esfriar para ser mais rápido você pode ter uma vasilha com água e só mergulhar o cabrecho pronto agora já está pronto para ser colocado no canto pronto alinhado e perfeito para fazer qualquer tipo de serviço customização ou trabalho de decoração em cima muito obrigado pessoal e não esqueça de assistir os nossos outros vídeos nós iremos ensinar muitos macetes e técnicas de cultura e corte e também novos modelos muito obrigado até mais